Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em abril, as contas do setor público registraram o melhor resultado em dois anos. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a repórter Luana Karen tem os detalhes para a gente. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. O setor público consolidado, que é formado pela União, Estados, Municípios e Estatais, teve em abril um superávit de mais de 12 bilhões e 900 milhões de reais. Isso significa que o que foi arrecadado foi suficiente para cobrir as despesas e ainda sobraram quase 13 bilhões de reais. É o melhor resultado para o mês desde 2015. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. No acumulado do ano, o resultado também é positivo. De janeiro a abril, as despesas, as receitas, aliás, superaram as despesas em mais de 15 bilhões de reais. No ano passado, nesse mesmo período, de janeiro a abril do ano passado, o superávit primário não chegava a 4 bilhões e meio de reais. Roberto. Tá certo, Luana. Obrigado aí pelas informações. E a recuperação da economia brasileira foi assunto também em um encontro realizado entre o ministro Henrique Meirelles e empresários de vários setores. O ministro destacou algumas medidas já adotadas pelo governo, como o teto de gastos e a lei das estatais, como fundamentais nessa retomada do otimismo no cenário econômico. O Brasil está em crescimento nesse primeiro trimestre. A afirmação é do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo o ministro, são vários fatores que influenciam essa trajetória da economia. O Brasil está aprovando as reformas, já aprovou o teto, o Brasil já aprovou a nova lei de óleo e gás, o Brasil já aprovou a governança das estatais, estamos discutindo seriamente a previdência, a trabalhista, estamos iniciando a discussão da tributária e isso é cada vez mais uma agenda nacional. Então eu acho que é um momento em que o equilíbrio é importante. Henrique Meirelles informou ainda que a queda da inflação aumentou o poder real de compra em 3% nesses primeiros meses do ano. Além disso, o governo está conseguindo reduzir as despesas primárias e abrindo espaço para o crescimento do setor privado. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, garante que com a aprovação das reformas trabalhista e da previdência, esse crescimento será ainda maior. Com o teto e gás que já foi aprovado, depois com a aprovação da previdência, da reforma trabalhista e etc., nós temos condições de sair da crise e o país já voltar a crescer aí a uma média de 2,3% ao ano. Em 2018, nós podemos até crescer um pouco mais, porque tem muita capacidade ociosa na economia. O feirão da casa própria da Caixa Econômica Federal começa hoje com condições especiais de financiamento em 11 cidades brasileiras. Nós vamos a São Paulo com o repórter José Luis Filho, que tem os detalhes. Este é o 13º Feirão Caixa. O evento, que começou agora há pouco, será realizado neste fim de semana, simultaneamente, em 11 cidades, nove delas capitais e ainda Campinas, no interior de São Paulo, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Nesta edição, estão disponíveis para negócios 228 mil imóveis em todo o país. 994 empresas, entre construtoras, incorporadoras e imobiliárias, vão trabalhar em parceria com a Caixa Econômica Federal na venda desses imóveis, além de 261 correspondentes Caixa e mais de 3 mil funcionários do banco. O Feirão Caixa foi aberto oficialmente aqui no pavilhão de exposições do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, em uma rápida cerimônia com a presença do presidente da Caixa Econômica Federal. Gilberto Occhi também assinou contratos de financiamento de condomínios residenciais, que serão construídos no estado de São Paulo. O Feirão Caixa 2017 começa hoje e vai até domingo em 11 cidades do país, nove delas capitais, como eu já disse, e hoje e amanhã até às 8 da noite, e domingo até às 6 da tarde. E entre os dias 23 e 25 de junho, será a vez de Brasília, Curitiba e Fortaleza receberem o evento. De São Paulo, José Luiz Filho. Em nota divulgada há pouco, o presidente da República, Michel Temer, falou sobre a saída de Maria Sílvia Marques do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O presidente Michel Temer manifestou seu profundo agradecimento a Maria Sílvia, que, segundo Temer, presidiu o BNDES de forma honesta, competente e séria por pouco mais de um ano. Para o presidente, o trabalho de Maria Sílvia honrou o governo e moralizou um setor estratégico para o país, despolitizando a relação com o setor empresarial e elegendo critérios profissionais e técnicos para a escolha de projetos a serem contemplados com financiamentos. Maria Sílvia Marques anunciou no início da tarde a decisão de deixar a presidência do BNDES por razões pessoais. O diretor, Ricardo Ramos, que pertence ao quadro de carreira do BNDES, assume interinamente a presidência do banco. Termina na próxima quarta-feira o prazo para os estudantes se inscreverem no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A expectativa do governo é de que quase 1 milhão e 300 mil alunos busquem o financiamento, que esse ano tem um orçamento de quase 20 bilhões de reais. O FIES foi criado em 2001 pelo Ministério da Educação para financiar cursos superiores para estudantes que não têm condições de arcar comensalidades em instituições particulares de ensino. Nesses 16 anos, o programa já beneficiou mais de 2 milhões de estudantes em todo o país. John Matos, de 21 anos, é um deles. O estudante está cursando o sétimo semestre de jornalismo e, desde o início do curso, fez opção pelo financiamento. E sabe muito bem a importância disso para a sua formação. Eu talvez tivesse que optar por uma faculdade que não tivesse tanto reconhecimento e que não me desse um ensino bom para poder entrar no ensino superior. O FIES oferece financiamento a uma taxa de juros de 6,5% ao ano e, depois da formatura, o aluno terá 18 meses de carência para começar a pagar o empréstimo. Nesse período, deve continuar pagando, a cada três meses, o valor de R$ 150,00, referente aos juros que incidem sobre o total do financiamento. Para dar mais oportunidades aos alunos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, prorrogou para até a meia-noite do dia 31 de maio, o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamento estudantil. Se ele perder por um problema ou na instituição de ensino ou até mesmo no nosso sistema ou, por acaso, na instituição financeira, ele pode recorrer aqui para o FNDE e a gente consegue fazer um processo administrativo ainda fora do prazo. Agora, se ele perder esse prazo por esquecimento dele, aí, infelizmente, a gente só consegue fazer alguma coisa na via judicial. Apesar de estar chegando aqui o prazo final, eles ainda têm tempo e segurança para poder fazer o processo e também nós vamos enviar um SMS para dar uma última lembrada neles aí hoje ou na segunda-feira. Esta edição termina aqui e nós voltamos às seis da tarde no próximo Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR.